E olha só o que a sala VIP Estofados está fazendo essa semana pra você, gente. Uma grande queima, quase a preço de custo, peças de mostruário, são peças únicas. Eles fabricam e trabalham também com o Araxá. E essa semana o Claudio enlouqueceu. Olha só esse pacote, o preço que o Claudio está fazendo. Esse é Araxá, né? Isso, esse é um conjunto da Araxá, 3, 2 lugares em custo anatômico, tá? Esse foi o conjunto de 3 e 2, mais a mesinha e mais a cadeira decorativa, que é uma mini poltrona essa cadeira, é muito confortável. 6 pagamentos de 119 reais. Gente, 6 parcelas de 119 reais, um conjunto de estofado confortável desse, é peça única. Você pode ir lá na loja do Ipiranga e encontrar com outra estampa, outro modelo, tá? Por isso você tem que correr pra cá. Esse outro conjunto de estofado em captonê, o assento, o encosto, em espuma soft, confortável, bonito, em camurça, pacote também. Vai a mesinha de canto, mais a poltrona ali, conjunto em 3 e 2 lugares, quanto, Cláudia? Esse 6 de 129 reais com almofada solta, peça única, sem nenhum defeito. 6 parcelas de 129 reais, porque geralmente quando as pessoas fazem queima, as pessoas pensam assim, amostruário, então tá sujo, tá com defeito, não tem sujeira nem defeito. É que ele precisa trazer lançamento, então ele precisa de espaço, por isso que tá com preço legal. Conjunto de estofado sob medida você encontra também. Manda um arquiteto no local, sem compromisso, né, Cláudia? Nós mandamos um decorador até a sua casa, tiramos a medida e colocamos estofado em qualquer espaço, em qualquer lugar. É isso aí, é arquiteto, eu falei arquiteto, é decorador. Agora aqui tem um outro pacote também que tá com preço excelente, que vale a pena aproveitar. Olha esse conjunto em L também, gente, bem bonito. É um pacote também que tá com preço legal. Vai essa mesinha lateral, mais a poltrona e o rack. Nesse rack tem barzinho e porta CD. Olha que beleza, e esse, seis parcelas de 105 reais. Por esse preço você não paga nem o sofá que é ali, né, Cláudia? De maneira alguma, e todos os conjuntos estofados nossos têm cinco anos de garantia na estrutura e todas as pessoas que vierem no sábado e domingo ainda vão ganhar um presentinho. E corra que quem chegar primeiro leva os mais bonitos. Olha só, promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 19h e domingo das 9h às 17h30. O Antônio de Barros, 435 Tatuapé, o Alino Coutinho 2014, Ipiranga, em frente ao Cozinha Inteligente, e no Shopping Market, lá em Interlagos, loja 23. Telefone, Cláudio. 294-5147. Vem rápido que essa promoção é só essa semana. Imperdível, vale a pena.